Pensei que ao ouvir esta canção Muito mais recordar com saudade o nosso amor Amor que existiu entre nós dois Com tanta demoração e o destino deste mundo E hoje eu choro a falta desse amor Que foi pra mim lindo sonho Um grande mundo da ilusão E tu, muito choras por mim também Por que sofrer buscando assim Nesta cruel separação Amor que existiu entre nós Amor que existiu entre nós E hoje eu choro a falta desse amor Que foi pra mim lindo sonho Que foi pra mim lindo sonho Um grande mundo bem nos há E tu, muito choras por mim também Por que sofrermos tanto assim Nesta cruel separação Amor que existiu entre nós Amor que existiu entre nós Obrigado.